Fala galera, aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar contando a história aí do Hashira mais Sad Boy que existe em Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, o Banai Guru, o pilar da serpente, beleza? Mas galera, antes de começar o vídeo, eu tinha prometido no vídeo anterior que eu ia estar escolhendo um dos inscritos aí do canal que comentar no meu vídeo anterior para estar divulgando nesse vídeo. E promessa é dívida. Então tá aí galera, eu estou divulgando aqui o canal do meu amigo Studios Pablo Gacha Game. É isso mesmo, eu vou estar mostrando aí na tela. Tomara que o Pablo esteja vendo esse vídeo porque ele vai comentar se ele estiver vendo o Pablo. Se você estiver vendo esse vídeo, comenta e eu vou deixar o seu comentário fixado para as pessoas irem lá e entrarem no seu canal. No momento que eu estou entrando aqui tem dois inscritos e o terceiro inscrito aí sou eu que eu acabei de me inscrever no seu canal. Poxa Bucky, eu quero ser divulgado. Fica no final do vídeo que eu vou explicar para vocês. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês você que quer ser divulgado aqui no meu canal, beleza? Então, bora começar com a história aí de Obanai Guru, o pilar da serpente. Obanai nasceu em um clã de ladrões que vivia de uma quantidade excessiva de riquezas que foram roubados daqueles que foram mortos pelo demônio que eles adoravam. Este demônio assumiu a forma de uma mulher com a parte inferior do corpo e rosto de cobra e tinha um grande gosto por bebês recém-nascidos, que é o que a família sacrificava a ela em troca de suas riquezas. Como o primeiro menino nascido na família em 370 anos, Obanai viveu seus dias trancados de uma gaiola de madeira, sendo estragado por sua família, que insistiu em trazê-lo tantos pratos de comida rica, que ele ficou enjoado devido aos odores excessivamente pungentes da comida e má ventilação de seu quarto. O demônio serpente também gostou de Obanai, já que ele era um raro menino com entrecomania, e passava as noites rastejando-os ao redor da gaiola no escuro e olhando para ele, o que assustava bastante Obanai, tanto que ele não conseguia dormir. Quando ele fez 12 anos, Obanai finalmente teve permissão para deixar sua cela pela primeira vez em toda sua vida. Ele foi levado para uma sala que parecia ser um santuário caro e colocado face a face com o demônio serpente pela primeira vez. Imediatamente o fazendo tremer de medo e de terror com a aparição do demônio e com a compreensão de que era exatamente a mesma coisa deslizando em seu quarto olhando para ele todas as noites de sua vida. O demônio observou que Obanai era muito pequeno e se perguntou se deveria esperar para comê-lo até que ele ficasse um pouco maior. Decidindo o que faria, ela ordenou para que sua boca fosse cortada mais larga todo o caminho até as suas orelhas, para combinar com a dela por gostar dele. O sangue que ele derramou com esse procedimento foi coletado em um cálice que ela bebeu como um bom saque. E de volta a sua cela com ferimento, agora coberto por uma bandagem, Obanai começou a pensar apenas em escapar e sobreviver ao perceber o seu destino. Ele começou a arranhar a treliça de sua cela com um grampo de cabelo roubado que ele tirou de um de seus parentes e que usaria durante a noite para evitar que alguém percebesse sua tentativa de fuga. Dia após dia, ele estaria em estado constante de preocupação e medo e tremendo de terror com a possibilidade do que aconteceria se o demônio cobra ou sua família descobrisse sua tentativa de liberdade. O único em ser que ele podia estar confiando era uma pequena cobra, que de alguma forma entrou em sua jaula e se tornou seu amigo, aí Kaburamaru. Depois de um tempo fazendo isso, Obanai finalmente conseguiu remover completamente um pedaço de madeira de suas barras e escapar de noite, o mais rápido que pôde. Enquanto ele corria, o demônio serpente começou a persegui-lo quase alcançando. Então o Hashira das Chamas o matou, aí o demônio da cobra, salvando Obanai. E antes de perseguir Obanai, o demônio serpente bravo com sua fuga matou todos os 50 parentes e o único membro sobrevivente de sua alinhagem era seu primo mais velho, que também havia sido salvo pelo Hashira. Quando eles se reuniram, no entanto, o primo de Obanai o rejeitou e começou a atacá-lo violentamente e arranhá-lo devido a ele culpá-lo pela morte de sua família nas mãos do demônio, devido a eles permitirem que ele escapasse e gritar com ele que ele deveria apenas ter sido deixado devorado. Devido a essas palavras duras de seu primo e seu próprio sentimento de autoversão e culpa por ter nascido em uma família assim e permitir que morressem por sua sobrevivência, Obanai se juntou aos caçadores de demônios e decidiu descontar toda a sua raiva em qualquer demônio que ele poderia encontrar, imaginando que se sentiria uma pessoa melhor que se arriscasse sua vida pelo bem dos outros e de alguma forma aliviasse a sua culpa. Galera, que história maravilhosa e triste ao mesmo tempo do nosso querido Obanai, o Hashira da Serpente. Ele teve uma história bem triste e esse Hashira das Chamas que salvou ele foi o pai de Kyojuru Hengoku. Na época ele era o Hashira das Chamas e salvou aí Obanai e Guru desse demônio serpente. Por isso galera, que Obanai pra mim é o mais sad boy de Kimetsu no Yaiba por sua história muito, mas muito triste. Desde criança ele vem sofrendo e após o seu sofrimento ele começou a sentir a dor do ódio de si mesmo e também dos demônios. Beleza galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Bunk, eu quero ser divulgado. O que eu faço? Galera, eu vou fazer divulgações surpresas aqui no canal. Eu quero que vocês vejam todos os meus vídeos que eu postar a partir de hoje, porque eu posso estar falando lá sobre meus vídeos. Galera, eu vou estar divulgando alguém. Alguém quer ser divulgado? Tanto aqui nos meus vídeos para vocês ficarem atentos, no grupo do Discord e também no grupo do WhatsApp e também agora no meu Instagram. É isso mesmo. Bunk, onde eu acho o teu Instagram? Onde eu acho o teu grupo do Discord? Onde eu acho o teu grupo do WhatsApp? Galera, está aí na descrição. Primeiro vem o Instagram, depois o grupo do Discord, depois o WhatsApp. Nessas três formas, na verdade nessas quatro formas, eu vou estar divulgando vocês. Seria uma divulgação aí surpresa. Então fiquem atentos em todos os vídeos. E também, quando você ficar atento nos vídeos, já deixa o likezão. Agora um salve para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Rapidinho, galera. Um salve para a Vitória Maia, para o Arthur X-Force, para o Catu YT, para os estúdios Pablo Gacha Game, para o Diogo Games, para a Kiara, para a Shinobu Baiana, para o Antônio José, para o Melioda Sempai, para o 101, para o Marco Vinícius Dias Rodrigues. E também a última, a Paula Ingrid Carvalho Santos Paula. Um salve aí para todos vocês. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, antes de mais nada, sem sair do vídeo, compartilhe aí galera com todos os seus amigos. Beleza? Falando tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.